Oi gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui fazendo a minha caminhadinha de novo, né menina? E hoje eu vim aqui fazer um comentáriozinho com relação à alimentação, à saúde, aos médicos que a gente tá tendo hoje em dia, né gente? Porque eu acho interessante comentar sobre isso com vocês de vez em quando. Realmente virou assim uma bagunça, né gente? Virou assim um pandemônio a nossa vida com relação a informações, porque uma hora fala uma coisa, uma hora fala que o óleo de coco é venenoso, outra hora fala que o ovo não presta, outra hora fala que o ovo presta. Então assim, virou leite, né? Uma hora, ai leite fundamental pra saúde, cálcio, aí daqui a pouco o pessoal desce a lenha no leite. Gente, virou uma cachorrada, né? Eu sei que assim, só assim, questão assim de dar uma luz mesmo pra vocês, graças a Deus tem surgido, assim, médicos maravilhosos no YouTube que tão abrindo muito o olho das pessoas e são médicos, assim, renomadíssimos, igual um doutor Lair Ribeiro, né gente? Juliano, o doutor Juliano Pimentel, tem vários aí no YouTube que tão surgindo agora com informações realmente verdadeiras. Eu sou testemunha porque eu faço as coisas que esse pessoal fala e muitas outras testemunhas que tem surgido aí. O doutor Lair Ribeiro por si só, se você for pesquisar e ver as coisas que aquele homem fala, você já vê que aquele homem é um ET, de tão perfeito que aquele homem é, né gente? Se vocês querem saber a verdade cada vez mais sobre essas coisas de glúten, de açúcar, de engordar, emagrecer, não sei o que, saúde mesmo, gente, no geral, corra atrás desse povo, de pesquisar vídeos sobre o doutor Juliano Pimentel, sobre o doutor Lair Ribeiro, porque são pessoas, assim, fantásticas. Inclusive, o doutor Lair Ribeiro, ele tá fazendo um documentário importantíssimo, tá? Que, enfim, ele reuniu tudo quanto é informação que ele tem nesses 45 anos. Ele, como uma pessoa que já deu palestra em vários países, ele, como uma pessoa que tem vários livros publicados, artigos científicos, já estudou em Harvard, já trabalhou no palco e gira. Ah, esse homem é um fórum do normal, né? Ele tá lançando um documentário com mais de 45 anos de pesquisa, de informações, assim, valiosíssimas, agora no dia 18 de abril de 2018, tá? E eu vou estar deixando o link pra vocês se cadastrarem, pra vocês receberem esse documentário que vai ser liberado a partir do dia 18, tá, gente? Na descrição do vídeo aqui, vocês entrem, é gratuito, vocês entrem nesse link e se cadastrem, porque é só colocar o e-mail de vocês lá, não precisa fazer mais nada. Aí vocês, no dia 18, vocês vão estar recebendo o vídeo do documentário. É muito incrível, né? Esse documentário que ele tá fazendo. Eu acho, assim, muito importante, sabe, gente? Divulgar esse tipo de coisa, porque esses médicos, eles batem muito na tecla, assim, de o quanto hoje em dia, assim, virou tudo de perna pro ar, né? Porque o planeta, ele é feito de gerações, né? Nós estamos numa geração em que cada vez mais se dá importância à tecnologia, né? A essa rapidez que nós estamos sendo conectados uns com os outros. E, enfim, nós não estamos tendo mais paciência pra nada. Todo mundo cada vez mais, cada vez menos quer trabalhar, quer botar a mão na massa, as pessoas querem... A vida é fácil, o planeta, ele mudou demais. Então, por conta disso, né? Nós estamos, assim, com a nossa alimentação muito errada. Mas muito errada, gente. Se vocês forem parar pra pensar, o corpo do ser humano, ele definitivamente, ele não foi projetado pra aguentar o que a gente tá fazendo com ele, né? Então, é uma coisa, assim, que eu não tô aqui inventando história, né? Eu só tô repassando pra vocês informação muito importante de que tá tudo errado, né? Há 200 anos atrás, você botar assim, gente, todo mundo comia só frutas, verduras, coisas da terra, né? Tudo coisa do mato aí, matava os bichos, comia lá, caçava um troço lá, matava e comia gordura e tal. Gente, acabou isso. Tudo é empacotado, tudo é enlatado, tudo é transgênico, tudo é não sei o quê, tudo é cheio de glúten, é cheio de açúcares e químicas. Então, assim, tanto é que o resultado disso, hoje em dia, é o quê? Índices altíssimos de pessoas infartando, de pessoas com, sei lá, milhares de tipos de cânceres diferentes. Eu tô aqui inventando alguma coisa? Eu não tô, né? Isso é a realidade pura, total, né? De hoje em dia, né? Então, virou uma zona, né? E esses médicos, eles realmente estão aí, como assim, eu encaro eles praticamente como avatares mesmo, sabe? São pessoas que, nossa senhora, gente, eles estão trazendo informações muito importantes pra gente, a gente precisa saber, precisa encarar essa verdade, né? De que a nossa verdadeira alimentação, eu não tô aqui falando, ai, vambora ser fitness, vambora não sei o quê. Eu estou falando, vambora voltar a ser ser humano de novo, entendeu? Porque a gente tá meio que forçando a barra, a gente tá tentando meio que virar um robô, um ciborgo, uma coisa que não existe. Nosso corpo, ele não aguenta o que a gente tá fazendo com ele hoje. A gente tá encarando tudo como uma coisa muito normal, uma pizzazinha normal, um, ai, vambora comer um Doritos, um Ruffles, uma bebida, essas coisas não são normais, vocês não tem noção do que vocês estão botando pra dentro de vocês. Então, assim, é uma porrada de coisas, assim, sabe, que não existem, cara. Nosso corpo foi projetado pra poder a gente comer frutas e coisas que saem do chão, que são plantadas, e carnes, a gente foi, a gente, nosso corpo, ele é projetado pra isso, né? Pra comer animais, né? Essas coisas. E a gente tá, assim, numa loucura, tudo é pãozinho, bora comer pão, bora comer macarrão, bora... Gente, você tem noção do que que é isso? Coisas, assim, que não existem, uns troços, tudo inventado, do química pura. E isso tá trazendo tanta consequência negativa pra gente, tanto tipo de alergia, tanto tipo de doença estranha, é doença autoimune, é doença celíaca, é Alzheimer, é Parkinson. Hoje em dia é assim, ai, minha bisavó tem Alzheimer. Ai, mas é assim mesmo, né? Chega a idade. Não é assim mesmo, não. As coisas tão ficando tudo normal. E não é assim que funciona, gente. Enfim, é só, assim, um resumão, assim, um assunto que eu acho interessante abordar de vez em quando, né, gente? E, enfim, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de fazer o cadastro lá no negócio dos outros lá em Ribeiro, tá? E se inscrevam no canal se não for inscrito e dê um gostei nesse vídeo se tiver gostado. Tchau, tchau. E fiquem com o God.